Hoje eu tô do jeito que você quer Levantei mais cedo, fiz o café Espere deitada que eu volto já Pois é, te acordei com uma canção de amor Preparei seu banho com vela e flor Hoje o telefone não vai tocar Se chover, há novo filme pra se aconchegar Só eu e você, pipoca e edredoma no sofá Ou talvez, deitar na areia vendo o sol se pôr Um dia celebrando nosso amor De todas as maneiras Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito, aceito E quando o sol pra lua se deitar Me cobre pra amar E dorme no meu peito E dorme no meu peito Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito, aceito E quando o sol pra lua se deitar Me cobre pra amar E dorme no meu peito Se chover, há novo filme pra se aconchegar Só eu e você, pipoca e edredoma no sofá Ou talvez, deitar na areia vendo o sol se pôr Um dia celebrando nosso amor De todas as maneiras Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito E quando o sol pra lua se deitar Se deitar Me cobre pra amar Se deitar Dorme no meu peito Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito Me pede que eu aceito E quando o sol pra lua se deitar Me cobre pra amar E dorme no meu peito É... 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 Obrigado.